Pior alimento, tá aqui de novo. Tá aqui de novo, cara. E eu tento não achar ele, cara. Não, eu tô estudando isso, a gente vai estudando, a gente até brinca às vezes, mas isso é bom pra gente estudar. Eu mesmo que sei o assunto, semana eu tomei bastante chazinho. Não aducei nada pra que adoçar. Entende? Vamos reduzir, vamos, sabe, vamos trocar esse negócio pra que comer açúcar o dia inteiro. Entende? Vamos deixar o corpo, a gente tem muito açúcar sobrando. Então vamos comer mais frutas, essas coisas, né? Então vai sofrer com isso. O pâncreas, agora que a gente vai... vai ser absurdo, né? O excesso de açúcar vai levar o pâncreas a produzir muita insulina. Então é um esgotador do pâncreas. Depois eu vou mostrar os artigos científicos ali, que eu não vou ler, mas eu vou mostrar. Esgota o pâncreas, o açúcar. Isso é o artigo científico. Botei só o dado ali, mas esgota. Tá ali o dado, ó. Pâncreas insuficiente. O aumento leva o corpo a transformar açúcar rapidamente em gordura. Então o açúcar refinado é o grande gerador de obesidade. Diferente do açúcar mascavo, diferente do açúcar da fruta, o açúcar refinado, ele vai fazer com que o teu corpo troque, transforme açúcar em gordura. e tu vai ter gordura no fígado. Então o diabético tem esse problema. Desregula os receptores de insulina no processo de lipólise. Lembra dos receptores IRS? Então vai, ó. Ele vai desregular aquilo. Então não entra o açúcar dentro da célula. O glúte 4 não consegue pegar essa glicose e trazer pra dentro da mitocôndria. Por isso que eu falei pra decorar. IRS, glúte 4. Vamos lá? Também tem um artigo interessante que fala isso aqui. Agora, o que eu achei interessante dessa pesquisa que eu fiz, é uma pesquisa até antiga, né? Eu achei interessantíssimo. Nosso corpo consegue suportar até meio quilo. Olha só que loucura. De açúcar. Então, para o cara ser diabético, ele realmente pirou. Não, ele pirou. Por exemplo, o corpo não... Como é que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou está algum... Ninguém come meio quilo todo dia. Pra te ter uma ideia. Mas daí não é todo dia. Não, sim. Tem também nos alimentos industrializados. Tem com açúcar também. É que daí você vê outras coisas. Isso, não. Açúcar não, né? Não, mas ninguém come meio açúcar. Ou meio quilo. O estudo mostra que a gente é capaz de suportar. Não é que come meio. É capaz de suportar. Quer dizer, o que aconteceu? Entende? Com esse meu pâncreas. Então, é bem interessante. E aí, isso aqui me apavorou, né? É o estímulo mais... O açúcar refinado. De todos os açúcares. É o estímulo mais potente à produção de insulina. É o açúcar refinado. O mais potente. Então, entrou na corrente sanguínea, o pâncreas... Pá! E aí, se está comendo muito açúcar refinado, o pâncreas vai ficar cansado. E aí, você vai ter... Vai ter o diabetes tipo U2, né? E depois o tipo... O tipo sem tipo. Porque daí a pessoa perdeu o pâncreas. Perdeu o biotipo. Então, eu botei ali engordar. Não é fácil, hein? Não é fácil. É porque a pessoa realmente... A gente realmente está comendo errado. Realmente. Vou dar um exemplo desse menino aqui. Perdeu esses quantos quilos? Entendeu? Depois ele vai contar como é que ele perdeu. E eu vou mostrar. Porque a gente nem conversou sobre isso. E a gente... Ele fez algo que eu vou ensinar aqui. Volta, o corpo volta. É que a gente está comendo errado, gente. A gente está comendo errado. Pronto. Vamos aceitar isso aí. Adianta. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!